O que é isso? O que é isso? Ó, Vinícius, ó Putinha Só aquele escadinha Botinha bem curtinha só Pá! Acabou Isso Comigo, hein Sem demora A batata mora, desmai Ó Ó, cá o 10 aqui Ó Então, aqui ou tá aqui? Eu quero ouvir a irmã, tá? Tá lá, eu tô indo aqui, aqui é uma coisa dessa Ó 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 Vamos de sol, eu vou fazer essa escala aí, vai, tranquilo, vai, vai. Irmãs, vamos sentar a hora que você tem que aquecer. Irmãs, vamos sentar a hora que você tem que aquecer. Irmãs, vamos. Boa noite. Boa noite.